Fala galera, não tô muito animada porque só, vocês tão vendo né, que a Supercell tá fazendo comigo, se vocês assistirem a partida 3, a Supercell tá botando Brawl difícil pra mim né, então vamos lá, iniciar mais uma partida aqui Vamos lá, vamos se animar agora Vamos ganhar Brawl Ai meu Deus, vamos lá Amanhã eu tô ansiosa porque eu acho que eu vou ganhar Brawl e eu vou tá, eu vou ter poder de Estela pra ganhar 2 Mega Caixas que vai ter na loja Mas custa poder de Estela, eu acho que é sim poder de Estela Eu vou atacar o Tic, porque o Tic é bem fácil Então não tem segredo de atacar ele, qualquer um ataca Boa Tá, a Rosa vai ser fácil, pior é a vida dela Nossa, não cheguei nem a atacar o Rico Tá bom né, mas pelo menos eu ganhamos, vamos falar não, porque daqui a pouco eu tô perdendo Vou te tentar o teu fez pra gente chegar no nosso novo, na... No 9.000, eu tô até falando errado, porque eu tô muito nervosa Que vai ser não consigo... Ai, não De novo uma colete Ai, eu quando eu não vou com o boss, aparece um boss na minha partida Que legal né, gente, não tô falando que legal não, eu tô falando no jeito de ser tipo, que legal né Eu já sei que o boss vai vencer de mim Ah, depois eu vou com o Enzo, porque a Enzo é muito boa, esqueci de ficar perdendo com ela também, né Ah, eu não vou não, vou ficar na moita aqui, gente, agora Porque se eu ficar perdendo, vai... eu vou ter muita chance de... não ganhar Brawler Tipo, de não conseguir 9.000 que eu fiz hoje Gente, eu tô falando assim, porque eu tô com o microfone aqui, ó, tô toda chique Ai, meu Deus, vocês vão se aproximar Cuidado, gente, pra mim não ser descoberta Oi, socorro Nossa, eu não vou atacar não, porque eu sei que eu vou morrer com essa Enzo Nossa, eu acho que eu apareci, não apareci, gente, tipo, sem querer Ah, já tá cercando aqui Nossa Nossa Não, agora que eu perco mesmo Pronto Ai, meu Deus Vamos lá Tá Vamos ficar perdendo aqui com a Jess Aí eu vou com a Enzo, tá Então vamos lá Ah, não Não, gente, vocês viram que eu caí Lá do time uma Lola Então eu acho que eu vou começar a perder Gente, vocês sabem que o Ash usa uma vassoura Tipo, o ataque dele é uma vassoura Então vamos lá Olha, vamos dar, vamos lá Vamos esperar Pra gente sair daqui da moita, né Pra gente sair daqui da moita, né Porque senão não precisa ficar perdendo aí, não, né Não foi impressão minha ou vi alguém na moita Ah, foi o Ash que tava lá Ainda bem, né, que eu vi Se eu fosse lá Vamos esperar Ixi, gente Vai começar a cercar Vou ter que sair da moita Eles vão me ver Pronto Pronto Quem não sabia que eu tava na moita Eu tô sabendo agora Meu Deus Desculpa por falar isso Desculpa, meu amigo Você Ai, meu Deus Ah Ou não O Ash e a Lola Eu acho que eu tava fazendo um timinho, hein O que vocês acham? Tá, agora eu acho que eu vou com a Ash Olha, gente Eu tô quase Quase Vamos lá Ai, vamos lá Ganhada Vamos ficar em segundo lugar Vamos ficar em primeiro Eu acho que eu quero chegar em primeiro Porque eu vou ficando muito perto Aí ia sobrar só sete Então, fé Isso pra gente conseguir logo Vamos lá Não vejo a hora de chegar logo Esse momento Mas se eu não ganhar nada Tudo bem, né Porque eu sei Que eu vou ganhar muito mais brawler Nossa É só eu ter que ir de brawler Eu tô bem Tô bem na parada Então, vamos lá Uma meg Tá na mão Que eu acho que é fácil Pra antes Olha Ai, não Melhor não tacar, não Gostar é útil à toa Mas Vamos lá Olha Ai, meu Deus Nossa Alguém Tá na moita Ai, meu Deus E agora Quase mirou em mim Nossa, a Meg tá forte Não tão forte A Meg é que é boa Ó Tá fazendo timinha comigo Com a moita Eu que me revelei, né Então Vamos sair daqui Porque daqui a pouco Ele vai me atacar Eu vi alguém Ou a impressão minha A impressão Vamos lá Ai, o Frank Eu não tinha visto Ai, gente Pelo menos eu não vou perder Um pouquinho A gente Falta quatro pessoas Pra me matar E ficar em primeiro Vai sobrar Só sete Ai, gente Melhor ficar quietinha Não vou Nessa briga não Boa, boa, boa Ai, gente Agora só sete troféis Pra me chegar logo Em nove minutos eu pego Isso Ai, tô muito ansiosa Vamos lá Ai, pelo visto A gente vai conseguir Mas eu não posso perder Se eu perder um troféu Aí não, né Ai, eu tô muito ansiosa Ai, não O Frank Tá, vamos Vamos tentar, né Não custa tentar Ai, meu Deus Vamos ficar aqui quietinhos Né Ah O Nani viu Ai, gente Eu tô com medo de eu perder Tá, vamos Vamos lá Ai Ai Ai, tá correndo de mim agora Né, Nani Vamos lá, gente Vamos Vamos ter fé Que a gente vai ganhar Ai, meu Deus Ai, gente Não Nossa, eu quase matei Não Meu Deus Tá vendo, gente Quando eu chego perto de chegar Gente O nosso vídeo já tá chegando ao longo Mas dá tempo ainda Só eu ganhar, gente Então vamos torcer pra mim ganhar Vamos torcer Torce aí, hein, gente Pra gente logo abrir essa mega caixa Mas com isso a gente vai ter que ficar aqui Quietos No nosso lugar Eu tô falando a gente vai ganhar Porque vocês fazem parte do meu canal Então vocês também tem que acompanhar, né Ai, não deixa a hora de eu ganhar logo essa mega caixa Ai, gente Ele tá chegando muito mais perto Falta, acho que sexta eu fiz só Então vamos ficar, acho que em terceiro ou quarto lugar Acho que é terceiro Vamos ficar em terceiro lugar, gente Vamos Ou segundo ou primeiro Me ajudem Me ajudem Acho que já tá chegando a hora de sair Ah, não, gente É melhor não tacar, não Ai, gente Só faltou uma pessoa Pra mim conseguir Logo, gente Ai Nossa Eu tenho tanta ansiedade Vamos Vamos, vamos Ai, ai, ai Posso sair Posso sair Vamos lá Eu tô louca pra essa mega caixa Então eu posso sair aqui e ficar Conseguimos O que a gente queria Ai, eu posso Eu vejo a hora de abrir essa mega caixa Eu sei Logo abrir Chegou a hora Ah, cinco Gente A gente ficou tão ansioso Mas tá bom, né Tem muita mega caixa ainda Eu já aperto Pra 51 Mas tá bom, né Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Então só um beijo Até amanhã Se eu puder Levar pra vocês Porque amanhã vai ter Mais duas mega caixas Pra mim abrir E